Ah, o Tom falou do Takedown em segurança digital. Ainda não sabe o que é? Fica ligado que eu vou te contar como que essa ferramenta é um grande aliado para empresas que querem proteger o seu crescimento digital e lutam contra o cybercrime, fraudes, golpes, que são direcionados aos seus consumidores. Olá, meu nome é Hugo e eu tô aqui pra falar de um assunto muito sério, que é justamente o Takedown. Na tradução literal do inglês e português, Takedown é simplesmente derrubar. Já em cibersegurança, o Takedown tem um significado muito mais específico. Vamos lá então. Com certeza você já sabe que a internet virou um grande palco para golpes e fraudes nos últimos anos, principalmente com a pandemia. A aceleração digital rolou tipo solta. Além dos golpes e fraudes, também tivemos uma explosão de vazamentos de dados muito no Brasil e no mundo. Tá, e o que isso tem a ver com o Takedown? Tudo. Quando uma empresa identifica, por exemplo, um perfil falso numa rede social ou um site falso usando a sua marca, qual a primeira coisa que você pensa? Meu Deus, preciso tirar isso do ar. E por que você pensa isso, né? Justamente porque você sabe que isso tá sendo usado por cibercriminosos pra enganar seus consumidores, aplicar golpes, e a gente sabe o quanto isso afeta a sua empresa e as suas vendas, né? Pra você ter uma noção, no ano passado, empresas ao redor do mundo inteiro tiveram 1 trilhão de dólares de prejuízo com o cibercrime. Você sabe que tem um conteúdo falso que não deveria estar no ar. Então o que você faz? Olha ali aí, você faz um Takedown. Ou seja, o Takedown nada mais é do que remover um conteúdo infrator da internet. Pode ser um site fraudulento, um perfil falso, um perfil post fake, um dado que tá vazado, um produto falso ou não autorizado à venda. É um processo relativamente simples que qualquer pessoa ou empresa pode fazer. Basta entrar em contato com um serviço que hospeda alguns conteúdos que a gente acabou de falar e solicitar o Takedown. E o que são esses provedores? A gente também chama eles de ISP, Internet Service Provider. E você usa algum deles todos os dias sem perceber. Por exemplo, Facebook, Google, Amazon, AWS, GitHub, entre muitos outros. Esses provedores recebem e processam centenas de pedidos de Takedown diariamente. Existe uma fila e já logo te digo que não tem como furar essa fila. Ah, mas eu tenho um conhecido lá. Ok, pode ser que funcione uma vez ou outra, mas isso não vai escalar. E quanto tempo demora pra fazer um Takedown, né? Olha, vai depender muito de alguns fatores. Um deles é justamente a fila. Outro fator importante é quanto você ou sua empresa está sendo assertivo e específico na defesa de que aquele realmente é um conteúdo falso. Isso vai depender muito da qualidade dos dados e das evidências que você levantou, coletou e forneceu pros provedores. Bom, Hugo, mas você falou que esse processo de Takedown é relativamente simples. Sim, mas isso não elimina a complexidade do processo como um todo, que começa justamente no monitoramento de riscos e ameaças na internet. Isso sem falar daqueles casos que são bem mais complicados. E aí pode ter um Takedown que é feito em poucas horas, ou alguns que demoram 20, 24, 27 horas ou até mais. Esse tempo entre a solicitação e a retirada do conteúdo é chamado de Uptime. Essa é uma métrica que muitos times de cibersegurança utilizam pra medir justamente a eficiência, mas é preciso tomar cuidado com ela, porque geralmente é uma média. E basta um caso mais complexo de se remover o conteúdo e pronto. Esse Uptime pode não refletir a eficiência dos outros Takedowns que foram realizados. Ah, e é legal lembrar de uma coisa muito importante. O Takedown não depende 100% de você ou da empresa que você trabalha, ou de repente até da empresa que você contratou pra realizar o Takedown. Ele também depende dos provedores de internet que a gente acabou de falar. Mas tem uma coisa que é super importante, que tá no controle das empresas ou de plataformas como a própria Xur, até mesmo pra que essa velocidade de Takedown consiga ter um ganho e que poucos times responsáveis por solicitar o Takedown fazem. É justamente a velocidade de detecção do conteúdo infrator e também a velocidade da notificação aos provedores e plataformas. É bem comum que a detecção do conteúdo infrator seja realizada, por exemplo, numa sexta-feira e a notificação vai ser realizada só depois do final de semana. Já se passaram mais de 48 horas. Ou seja, são 48 horas de uma coisa que é prejudicial pra sua marca e pros seus consumidores, que continua no ar. Isso significa, basicamente, prejuízo pra sua empresa e lucro pros cybercriminosos. E eu tenho certeza que você já percebeu. Fica bastante evidente que quanto mais tempo esse conteúdo infrator fica no ar, maior os prejuízos pra sua empresa. E vale a pena mencionar que os cybercriminosos estão cada vez mais modernizados e utilizando novas técnicas pra que as marcas não descubram esses conteúdos infratores. Bom, pessoal, é justamente por isso que eu disse no começo do vídeo que o Takedown é uma ferramenta quase que obrigatória pra empresas que estão se preocupando com a segurança dos seus consumidores, já que ele vai garantir que a jornada de compra seja limpa, livre de golpes. E qual que é o resultado disso? Um consumidor mais confiante na sua marca, menos danos à sua reputação, um direcionamento correto da receita pros canais oficiais. Esses são alguns dos benefícios que sua empresa tem quando tem uma rotina de Takedown, que significa monitorar, detectar, reagir e fazer o próprio Takedown. Isso nada mais é do que proteger o crescimento digital da sua empresa. É, realmente, pessoal, tem muita coisa pra falar sobre Takedown. É o que dá pra retirar ou não na internet, o que é considerado conteúdo infrator ou não. Daria pra conversar por uma hora, basicamente. Então fica ligado aqui no canal da Aksu, que a gente vai ter muito mais vídeos sobre o tempo. Um abraço e até a próxima.